Deputado Linco Portela, três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a todos aqueles que aqui representam o magistério brasileiro, minha saudação. Quero dizer que eu sou o autor do projeto de fevereiro de 2012. Esse projeto já esteve no Senado há muitos anos atrás, depois esteve com um católico praticante que faleceu e o projeto não teve andamento. E eu abarquei o projeto e coloquei o projeto para tramitar aqui nesta comissão onde eu pertenço há vários e vários anos, graças a Deus. Lamento profundamente, eu tenho uma posição de independência, votei pela oxigenação, porque eu penso que ela é favorável à democracia brasileira, porém tem uma posição de independência em relação ao atual governo. Então, isso eu já deixo bem claro para todos que aqui se encontram. Votei tanto pelas caçações de todos aqueles que se apresentaram no plenário para serem caçados, da mesma forma, votei contra a 241, votei contra a reforma trabalhista, que está provado agora que foi um desastre total para o Brasil, votei contra a privatização, contra cobrar mensalidades daqueles que estão em nível superior, que fazem doutorado, mestrado e por aí adiante. Eu tenho, assim, uma posição muito tranquila. Primeiro, eu quero dizer que a educação domiciliar é modalidade. É uma modalidade de ensino. Ela não é outra coisa. É modalidade de ensino que está em 65 países do mundo, nos 50 estados americanos, o que proporciona uma economia de total relevância para o estado, onde ela está. Então, a educação domiciliar não é uma coisa nova. Ela, sim, é uma coisa antiga, mas nós não podemos ter neofobia de uma coisa antiga. Neofobia é medo de coisa nova. A educação domiciliar já é uma coisa antiga. Então, não precisamos temer isso. Nesse tempo em que eu fiquei aqui, quero deixar bem claro que nós não somos contra a escola pública. Pronto. Isso é fundamental. É porque é uma modalidade. É uma modalidade. Peço só mais um minuto, além ali, pelo fato de ser o autor. Fiz três audiências públicas aqui. Fui presidente, como agora o doutor Jaziel é, da Frente Parlamentar de Educação Domiciliar. Fiz três audiências públicas. Estive na PGR, estive no MEC, no Conselho Nacional de Educação, na AJUF, na Associação dos Juízes Federais do Brasil. Reunião com os pais diversas vezes, com a NED, o RIC, aqui presidente. Estou há muito tempo nisso. Lamento profundamente que o governo tenha entrado nisso sem ter conversado com os autores do projeto. Deveria ter feito isso. É a minha avaliação. O texto da professora Dorinha é um texto excelente. É um bom texto. Talvez precise de algumas adequações. É melhor do que o texto que o governo enviou. Tem algumas amarras ali que o texto de Dorinha não tem. E Dorinha foi secretária municipal de educação em sua cidade. Foi secretária estadual em seu estado. Então, não é alguém que não tenha gabarito suficiente, nem cabedal, para poder ser a relatora desse projeto. Muito bem. Onde está escrito na Constituição brasileira que escola é para socializar? Se os senhores e as senhoras me mostrarem isso, eu me levanto daqui e saio. Não tem problema. Em lugar nenhum. Eu socializo na família. Pelo amor de Deus, falar que a família não convive com negros, com índios, que a família não convive com não sei quem, a minha convive. O meu genro é negro. Não existe isso. Eu sou descendente italiano. Então, é preciso entender que nós temos que compreender que a socialização, ela está na família também, mas ela está nas praças públicas, ela está nos clubes, ela está nas associações, ela está nas ruas, ela está nas igrejas, sejam elas quais forem, então eu tiro a palavra igreja, ficou muito convencionado isso aí, convencionado, nas religiões. Então, há socialização de todas as maneiras possíveis. Agora, dizer, tirou da escola, não está socializado. Me perdoem, discordo frontalmente deste pensamento, nós precisamos evoluir também, nós precisamos crescer nesse sentido e não estarmos centralizados tão somente nesse ponto. Ora, temos que entender que os pais estarão com as escolas também. Ontem eu fui procurado por um professor que é presidente nacional de 40 mil escolas particulares no Brasil que querem participar da avaliação. Eu fui procurado pelos funcionários do Itamaraty, que são 1.500 servidores do Itamaraty, que precisam da educação domiciliar porque vão para outros países e outros estados onde os filhos não conseguem se adaptar, já estiveram, inclusive, com o ministro ou com a ministra Damares falando sobre esse assunto. Agora, concluindo, por que é que os pais que fazem a educação domiciliar com os filhos, ou seja, levando-os ao autodidatismo, levando-os à naturalidade do ensino e levando-os a um produto cultural de excelência, como eu tiro um exemplo dos dois meninos de Timóteo que ganharam Campus Party, os dois melhores prêmios, primeiro e segundo lugar, do Campus Party há 4, 5 anos atrás em São Paulo e fazem educação domiciliar. Então, não podemos estigmatizar isso. Por que é que os pais são punidos se eles estão educando? Agora, eu pergunto, por que que os pais que permitem que os filhos menores de idade tenham evasão escolar e não são punidos, não são investigados pelos conselhos tutelares, não são visitados pelos conselhos tutelares, não são punidos pelo MP com quem eu trabalho com muito respeito? Por que não são punidos pelos juízes? Somente os que fazem a educação domiciliar que são punidos? Agora, os que estão na rua matando, roubando. Pelo amor de Deus, por que que os pais não são punidos? Os pais são responsáveis, sim, inclusive a Constituição e o código, o ECA diz que nós devemos, os pais devem dar pequenas tarefas para os seus filhos. Eles não são capazes de arrumar uma cama, porque os pais perderam o controle por causa da cultura do desrespeito que gera a violência. Ora, por favor, por que não punir essas pessoas, então? A lei é justa para todos. Agora, fazer injustiça com aqueles que estão dedicados aos seus filhos e gastando tempo com eles, pelo amor de Deus. Então, concluo dizendo, parabéns, doutor Jaziel, pela realização, parabéns, doutor Tony, parabéns a todos os parlamentares, a todos os expositores, a todos quantos estão aqui presentes, e parabéns aos pais que fazem educação de qualidade aos seus filhos. Não disputamos com a escola formal. Para concluir, não disputo com a escola formal, que a escola formal tenha seus passos. Precisamos de uma nova modalidade, como tem em 65 países. Obrigado, obrigado pelo...